Olá, meu nome é Helder Nakai, eu sou professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e eu lidero um laboratório de bioinformática. Nesse laboratório o que a gente faz é usar técnicas de informática e aprendizagem de máquina para fazer análises de Big Data, conjunto de dados interessantes moleculares, para poder entender melhor o que acontece em uma vacinação ou em uma doença infecciosa. Você já reparou que algumas pessoas não respondem da mesma forma para vacinas, infecções? Tem gente que fica muito grave, tem gente que fica pouco grave, tem gente que nem sente sintomas, mesma coisa com vacinas. Então o que a gente faz é pegar tecnologias modernas para poder medir os componentes biológicos dessas pessoas e tentar entender por que isso acontece. Então a gente já aplicou esse tipo de informação para entender a microcefalia induzida pela zika, a artrite crônica e a artralgia crônica causada pela infecção por chikungunya, a severidade de dengue e agora a gente está fazendo a mesma coisa com o Covid. Então o primeiro trabalho que a gente fez foi tentar entender por que algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, estão relacionadas com a Covid severa. E aí o que a gente fez foi pegar dados públicos de pulmão, tecido pulmonar de pacientes que tinham essas comorbidades, ou seja, eles não eram infectados. E aí a gente analisou, integrou todos esses datasets para poder entender o que essas pessoas têm em comum que fazem com que elas tenham maior suscetibilidade a ter a Covid severa. E aí nessa análise o que a gente fez foi revelar alguns possíveis genes que eram usados pelo vírus para entrar na célula. E o que a gente está fazendo agora é pegar os dados de infecção, ou seja, pacientes que são infectados por Covid-19, e tentar entender o que está acontecendo nessa infecção que possa explicar a patologia da doença. Então, enquanto médicos e vários pesquisadores estão olhando os sintomas e coisas clínicas, nós vamos olhar para dentro das células e tentar entender como essas vírus de sinalização e genes estão atuando na infecção por Sars-CoV-2. Infelizmente, são momentos como esse, como pandemia, que nós voltamos nossos olhos para a ciência, quando deveria ser a todo caso. Por exemplo, se a gente tivesse continuado investimento maciço, desde que houve a primeira epidemia em 2003 de Sars-CoV-1, ou depois em 2009 com a de MERS, nós teríamos provavelmente avançado muito mais em tratamentos e vacinas contra esse Sars-CoV-2. Então, é importante um investimento não só maciço na ciência, mas contínuo, justamente para poder lidar com essas situações acontecerem. Obrigado.